É um barraco, né? Fala, Marti, fala. Fala alguma coisa, Marti. Ó, todo mundo. Vai, Marti, fala alguma coisa. Meu? Fala, Marti. Fala, fala, vai. Ó! Fala, Marti, fala. Ah, você tá filmando agora? É, você, né, Clara? Claro. Você, gigante. Aí tô eu louco pra experimentar. Ah, não seja por isso. Fala, Marti. Comente alguma coisa da noite de Joaquim. Ele nem fala. Ah, eu sou um discreto. Sou um rapaz discreto. Rapaz discreto. Gente, por enquanto tá bom. Quanto deu aqui?